E aí manitos tudo beleza estou aqui a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente eu vou no insano 5 junto com o Luiz ele vai pegar insano 5 tá com a nossa quantidade de brawlers ela é meio que impossível mas é mas a gente vai tentar o melhor que colocar o 8 bit e a pan então bora eu não sei que insano é esse eu não sei eu acho que é o insano do Luiz aí depois a gente pode fazer aí depois a gente pode fazer mais um vídeo colocando o meu insano que é o insano 5 que já é bem difícil né E aí eu não tenho nenhuma forma mais é só descontrolado ele fica só descontrolado para lá e para cá opa opa pega um âmbia aqui é a nossa que como é boa eu vou usar meu acessório meu Deus do céu cuidado gente cuidado com esse dinossauro maluco 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 não 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 nada eu quero ver treira mais uma partida para não perder tofão, não, perder tofão não, ah não, não acredito, ah não meu, por que veio 8 bits, por que veio mais 8 bits, alertório, ai meu, carai, chinês, que isso, olha o nome dele, vamos lá, nossa, gente, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, tá, para fortalecer o nosso canal, e ajudar o nosso canal, a chegar a ser inscritos, que é meu sonho, nesse ano, ai meu Deus, vamos lá, vamos lá, nossa, meu chefe, não pare, não, nossa, morreu, 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 morri, 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 ai meu Deus, tá dando ruim, tá dando ruim, Ai, corre, specialized, ai meu festa, né, ai meu festa também, ai meu festa também, ai meu festa também, eu sou velocidade, então disse, ela só pratique, meu Deus, gente, também, apoia o lucão lá na loja, tá, e também a classificação desse vídeo, é para 9 anos, porque tem um dinossauro maluco, então é violência, mais violência do que violência, entendeu? Amor, gente, gente vocês são vocês são Godzilla Godzilla ou King Kong? Ah, gente, vocês são Godzilla ou King Kong? Não é tão filme, né, mano? É também, gente, eu vou falar de novo, pra não se esquecer pra não esquecer, né pra não esquecer, te deixar um like, se inscrever, se aí no canal também, apoiar o Lucão aí na loja, né, ó apoiar o Lucão aí na loja Lucão, Lucão aqui, ó, Lucão aí, apoiei aqui Essa é uma série aqui na loja no final da loja que eu sei que Lucão ele ficaria inserido é já sei hum, vamos lá eu vou te eu vou te já sei vai te vai te vai te vai te porque o primo o esteroide dele é ruim porque ele pode o esteroide pode quebrar quebrar as cidades a cidade mas mas o coach também mas cuidado então, né eu coloquei o coach porque quando ele tá na torreta eu acho que você tá no nível 7, né nossa, melhor ainda aí vai dar uns 700 de dano cada bala ó, vai vai, pode usar cada bala é cada bala cada bala é cada bala cada bala cada bala nossa, olha a vida dele tá tá abaixando muito ai 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 gente meu Deus do céu ai 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 errei ferrou 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 meu Deus é MZ uuuuuh uau uau bão ticabão bão ticabão bão ticabão vamos lá vamos lá vamos lá vai vai vamos lá Ah, meu Deus, gente, isso é muito difícil. Já sei, eu vou, eu vou, meu Deus, eu acho que eu vou cortar esse vídeo, mano. Não sei se eu vou cortar, porque eu vou editar, aí dá pra cortar, sei lá, eu vou cortar. Meu Deus, cuidado, cuidado. Já tô renascendo. Mano, se eu tô mal roubada, eu tô comendo. Meu Deus, cuidado com... Metralha, metralha, metralha. Metralha, metralha. Não. Mano, vamos tomar. É, meu, eu vou cortar aqui, gente, porque... Eu vou cortar, porque vai demorar 20 anos, entendeu? 20 bilhões de... Ele tem essas faras da pano. Perfeito, gente. Gente do céu. Colocamos aqui uma equipe bolada. Agora tá bolada, mano. Mano, agora nós ganha sem saber. Agora nós ganha. Olha o trenzinho. Trenzinho. Tica, blam, 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 tica, blam, blam. Nossa, gente, eu mudei aqui os controles, né? Eu coloquei sem querer o controle te bater bem no emoji. Foi vivo. Cuidado, cuidado, cuidado. Foi vivo. Quando ele voltar, na volta, acertou. A torreta, a torreta, a torreta metralha. A torreta tá metralhando. A torreta tá metralhando, meu. Não, não aguentei. Não. Não, não, não. Isso não aconteceu, não. Eu espero que... A edição corta isso, né? Mas eu sou a edição. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu sou maluco mesmo. Sou maluco. Vamos lá, vamos lá. Ai. Tica, blam, blam, tica, blam. Blam, tica, blam. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem um cabra só com a torreta perto da sua. Sai, só. Vocês já perceberam que os bravos são maiores que a cidade. O que? Os bravos são maiores que os pés. Agora que eu percebi, os bravos são maiores do que a cidade. Então significa que nós somos os dinossaurinhos. E esse dinossauro aí, o robô, é o nosso pai. Nada a ver, né? Porque nada faz sentido o que que eu falo. Ai, ai, ai. Meu Deus. Jesus. A gente tá metralhando. Sai, sai! Sai! Eu já tava viajando, nossa ideia. Blão, tica, blão, 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 tica. Tchau, 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 tchau. Ah! Ela achou a torre. Sai! Ela achou a torre. Isso! Meu Deus! Ah! A tênia flora! Eu acho que eu vou deixar o vídeo aqui porque eu tô passando muita vergonha agora Ah meu Deus, nada dá certo nessa cidade caótica